A Mirco Leone 650 ao lado do Shopping ABC, Perimetral, Santos Dumont, em frente aos bombeiros, Santos Sonho Colchões. Esse aqui é o Bob, é o seguinte, o Roberto tem um recado especial, manda Roberto. Vamos lá, só essa semana, olha, dá uma olhada aqui, nós realmente vamos manter essa promoção. Certo. De 890 reais, colchões em molas, fibra de bambu no tecido por 590 reais. E tem mais, eu vou estar cobrindo qualquer orçamento da concorrência. Pode vir para cá que nós vamos cobrir Santos Sonho Colchões, a melhor loja de colchões do Brasil. Não perca tempo, o Bob está esperando por você, é Santos Sonho Colchões para você dormir bem. Vem, vem. Que gostoso, está chegando o inverno e tudo que a gente adora, quermesse, festa junina, vai fazer vinho quente? Olha só o que você encontra aqui na Dega Tonel do Rude, gente, vinho tinto de mesa Albert, feito com uva Isabel 1998 ou garrafão, mas é vinho mesmo. Vai casar, vai fazer aquela festa, aqui você encontra vinhos e whisks de procedência garantida para você comprar de olhos fechados. Lambrusco Italiano, várias marcas a partir de 10,60, várias marcas para você escolher. Agora, se você quer um Lambrusco de qualidade superior, tem o Ocionero, um vinho surpreendente por 16,99 a garrafa. Tem mais, vinho branco frisante Albert, só 8,98, gente, demais. E tem esse empório maravilhoso aqui, gente, com toda a linha de patejo de Tomaso, queijos, pão italiano e tudo que a gente adora. Estamos aqui no Rude Ramos, na Rua Fonsina 316, é isso mesmo, telefone 4365-2020. E você pode vir aqui, conhecer o Dom Renor e degustar o vinho da casa, tá certo, Dom Renor? Saúde! Vem! Por favor! Passadeira Soft aqui na Casa Imperial, friozinho chegando, você quer um cobertor de casal? Da Jolitex, o Diury, gente, 89 e 99, super macio. E pra cá eles receberam muita mercadoria. Aqui tem cama, mesa, banho, tecido, tapetes. E a gente vai falar, olha, de toalhas térmicas, de plástico aí pra mesa. O metro, R$ 9,95. Tem a rendada também, o oratório, 1584-4479-3785. É Casa Imperial. Olha, independente de qualquer fator, o que todo mundo quer na vida é conforto, é qualidade de vida, é ter momentos em família, momentos agradáveis. E se a tecnologia vier para facilitar esse dia a dia, melhora ainda, né, Arthur? É uma tendência atual você trazer os amigos, os familiares pra dentro da sua casa, recebê-los numa cozinha maravilhosa dessa, é na nóis. E a gente tem que ter estrutura, né, já que esse lugar é o lugar de convívio, né, vamos mostrar a estrutura que a Neumann te oferece numa cozinha como a gente tá vendo aqui. É isso aí, tá fazendo uma casa nova, que é algo inovador, que é algo maravilhoso, sofisticado, exclusivo, na norma onde você encontra. As melhores ferragens, revestimentos, acabamentos, é aqui. Bom, sem falar na garantia vitalícia, que aqui é única. Tudo com garantia vitalícia, única no mercado, te dá uma tranquilidade quanto ao produto que vai na sua casa. Os projetos ficam maravilhosos, vamos fazer sua casa nova na Neumann. Então vem pra cá, com certeza eles vão ter uma solução aí pro seu espaço, pro seu desejo, pro seu sonho, pro seu ambiente, né, Arthur? Isso, pra todos os ambientes, cozinhas, armários, closets, o que você precisar. Bom, você sabe que a Neumann é confiável e são dois endereços no ABC. Dois endereços, na Rua Manuel Coelho, 611 no centro, telefone é 4228-2018, e na Rua das Figueiras, 954 em Santo André, telefone é 4990-6001. Qualidade em altíssimo padrão é Neumann. Estamos aqui na fábrica da Arquimix Arquitetura do Alumínio, ao meu lado o arquiteto Sérgio, que vai falar pra gente quais serviços a gente encontra aqui. É isso aí, Paula. A Arquimix é uma empresa de envidraçamento de sacada e caixilharia de alumínio personalizada. Trabalhamos com a linha 25, linha 30, linha suprema, linha gold, fachada, pele de vidro e o envidraçamento de sacada. Estamos aqui na Rua Auri Verde, 239, aceitamos cheque, boleto ou cartão em 6 vezes e o telefone é 2918-2167. Pra você. Costelaria Belim, você sabe que foi mais uma vez premiada pela Revista Via, já a melhor costela do ABC, é uma maravilha. Bom, pra começar, vamos falar do almoço, né, Neumann? De terça a domingo, buffet com mais de 50 opções, entre saladas e pratos quentes, mais a costela com mandioca à vontade. Maravilha. De terça a sexta, somente R$18,90 a mulher. R$18,90 a mulher, e a noite, hein? A noite, a partir das 16 horas, festival da costela, é costela com mandioca à vontade, mais bolinho, banana, pastel, arroz, farol, finagrete, apenas R$24,90 por pessoa. Que delícia, e quando é que tem música ao vivo, hein? De terça a sábado, a partir das 20 horas. Terça a sábado, a partir das 21 horas, ainda tem música ao vivo. Agora quero mandar um recado especial pros namorados. Tá chegando o dia dos namorados, você quer ir jantar num lugar bacana, é Costelaria Belim, mas ó, aqui ó, é movimentadíssimo, então já tem que ligar pra fazer a reserva, né, Neumann? Aproveite pra adiantar suas reservas. É isso mesmo, aproveite e vem pra cá. Onde fica a Costelaria Belim? Avenida Kennedy, 510 São Bernardo do Campo, telefone 412-560-54. Vem experimentar, você vai gostar, Costelaria Belim. Para tudo que você está fazendo e preste muita atenção, a Dimar de São Caetano convida você a fazer o projeto dos seus sonhos, imóveis planejados, é isso mesmo. Pra começar, eu estava conversando com o Elidio, olha só, peças diferenciadas você vai encontrar na loja, tá vendo? Você pode ter na sua casa, armário, dá uma olhada aqui, olha só, clicou, prático demais, abriu, fechou, encostou. Modernidade, praticidade você vai encontrar por aqui agora. Vai conhecendo um pouco mais do showroom. Um detalhe, prazo, como que funciona o prazo aqui? Prazo de entrega imbatível, Fabio, 25 dias corrido na casa do cliente. Marmoraria? Marmoraria própria aqui também no centro de São Caetano do Sul. Formas de pagamento? Aceitamos todos os cartões, inclusive Construcar, Móveis Car e a novidade, BNDES. Não perca tempo, vai conhecendo um pouco mais do showroom. Agora, a promoção que faz um grande sucesso vai continuar. Fechou um projeto acima de 20 mil reais. Nós estamos presenteando as noivas com uma linda limousine pra fazer o translado. Agora, se você já casou, tá fazendo um projeto, fechou acima de 20 mil reais. Também tem presente. Uma TV de LCD 32 polegadas. Goiás, número? 426. Telefone? 43187742. Vem pra Dimar, vem. Gente, a Baba Moça está com muita novidade e com preços ótimos pra você. R$ 79,90 a montaria, R$ 89,90 o crópede, tem mini saia, tem pantalona, tem vestidos. Esse aqui é só R$ 79,90. Ah, e tem blusas por R$ 39,90. Vários modelos lindos que você encontra aqui na Baba Moça. E o que mais, Keila? Camisas a partir de R$ 59,90 e saias a partir de R$ 49,90. Em São Bernardo, na Vila Euclides. Em Santander, na Adoc Lobo 329, Vila Bassos. Próximo da Praça Kennedy. O telefone é 2598-1611. Você linda com Baba Moça. E olha só, hoje eu estou aqui na Pétala com o responsável pela terapia holística, que é o Gustavo Guazelli, que cuida da massoterapia, do realinhamento da coluna vertebral, bioenergética, o reiki. Inclusive eu vou receber agora mesmo uma quick massage aqui na Avenida 12 de Outubro, 109, em frente ao Hospital Brasil como referência. Telefone 4432-2162. Você linda é aqui na Pétala, cuidando da sua saúde, do seu bem-estar. Tchau, tchau. E como é agradável encontrar uma pessoa que está sempre com aquele sorriso bonito, o dia fica diferente. Mas muita gente deixa de sorrir por falta dos dentes. O doutor Wilson, coordenador aqui da Implantodente, vai contar pra gente o que ele pode fazer pra resolver esse problema. É isso mesmo, né Cristina? Muitas pessoas deixam de ter uma vida social, né? Por uma falta de confiança, uma insatisfação no seu sorriso. Por exemplo, aquelas próteses removíveis, que muitas vezes o grampo metálico fica aparente no sorriso, ou mesmo as próteses totais, as dentaduras, que a pessoa não tem confiança. Então o implante melhora sem dúvida nenhuma a estética pra esses pacientes. Agora, a pessoa tem os dentes, porém não está satisfeita com a arcada. O que você pode fazer pra resolver? Hoje nós temos muitos recursos pra trabalharmos com estética, nas pessoas que têm os seus dentes e estão insatisfeitos. Na semana que vem daremos mais informações. Ótimo, agora fala o endereço e telefone. Bom, estamos bem próximos ao centro de Santo André, na Avenida Queiroz Filho, número 801. E o nosso telefone é o 4474-1014. Implantodente. MM Design tem uma super promoção. Olha, são cinco ambientes com móveis planejados no projeto padrão. a partir de quanto, Adriana? Cinco e novecentos à vista. E continua a promoção da banqueta. De 149? Por 115 à vista. Eles parcelam em todos os cartões e também aceitam construcar. Tem fabricação própria e móveis italínea. O endereço daqui? Praça Carlos Beltrão, número 46. E o telefone? 4479-1117. MM Design. Música Com a Top Class Colchões, você vai dormir nas nuvens. Porque aqui você encontra as melhores marcas do Colchões, com preços especiais. Com facilidade no pagamento, Henrique, essa semana com uma super promoção. Exatamente, Sérgio. Promoção de inauguração. Esse super colchão, molas verticói, maior quantidade de molas por metro quadrado. Legal. Preço normal dele, quanto é? 12 parcerias de 79. Essa semana dizendo que viu o TV Shop. Promoção de inauguração, 12 de 54, Sérgio. Preço promocional, vem correndo. Número 33, 4319-3005. Tope com as colchões, tô indo nas nuvens, vem. Muito bem, na hora de comer um bom bacalhau na região do ABC, você já sabe, restaurante Bacalhau e Vinho Verde, porque tem tradição. Exatamente, menina, 20 anos, o melhor bacalhau do ABC. Pode vir aqui e conferir. Melhor bacalhau é o melhor preço. Certo, fala pra gente, Francisco. Bacalhau Gomes de Sass, 69,90. O grelhado, 69,90. Mas os dois pratos são muito bem servidos pra duas pessoas. Comele bem. Muito bem, Fabio. E ó, Fabio, eu faço agora isso tudo que você tá vendo na sua casa. Olha que legal. Você me contrata, eu vou lá, por 60 reais. Eu vou lá, eu levo tudo isso pra você. 60 reais por pessoa, um buffet de bacalhau, bolinho, alheira, linguiça e várias coisas. 60 reais. Ou vem comer aqui no restaurante, pode encomendar, pode vir retirar. Bacalhau Vinho Verde. Há 20 anos vendendo o que há de melhor em bacalhau no ABC. Bom. Endereço, rua Palustra, 374-100, o seu melhor do campo. Telefone 412356, assim, com bacalhau e vinho verde. Vem conhecer. Tradição, bom atendimento, ambiente agradável, pra deixar o seu dia mais gostoso, mais especial. Restaurante Bacalhau Vinho Verde. Vem. Marmoraria Pedra Júlia, conta quais os materiais que vocês trabalham, Hugo. Trabalhamos com todos os mármores e granitos, nacionais e importados, toda a linha de Siles, tonelonics. Marmoraria Pedra Júlia é pra você, quer dar um toque de sofisticação e de classe pra sua casa. Mas é pra você também, arquiteto, engenheiro, decorador, trazer os seus clientes, atende a construção civil, grandes empresas. E olha, só tem vantagem se você comprar aqui. Pra começar, prazo de entrega? 20 dias corridos. 20 dias corridos, facilidade no pagamento. Exato, trabalha com todos os cartões de crédito, inclusive BNDES e Construcad. E Construcad, agora pensa que acabou, tem mais, umas compras acima de 20 mil reais sem um presentaço. Exato, uma belíssima TV LCD 32 polegadas. E muito mais, venha com atendimento, é um ótimo, o orçamento é sem compromisso. Marmoraria Pedra Júlia, nós estamos aqui no centro de São Caetano do Sul, qual o endereço? Rua Santa Rosa, número 74, centro de São Caetano do Sul. E o telefone daqui? 23, 25, 20 e 16. MarmorariaPedraJúlia.com.br. Entra no site, conheça mais e vem pra cá. Outono e inverno é aqui na Tente Beach Outlet da Senador Flacker, com sobretudo pras mulheres, olha só que delícia. Sobretudo em jaqueta, a partir de R$ 99,90, várias cores, super bacana, tá? Jaquetas, ó, R$ 99,90 a partir, as melhores marcas vão mais bacana do que a outra. Procura moletom, meia estação, você encontra também várias cores aí pra compor aí com o seu jeans, com o seu leg. Jaqueta feminina, a partir de R$ 79,90, exemplo de peças que você encontra a esse preço, tá? Aqui tem todos os tamanhos, do P ao GG, R$ 79,90. Moletom masculino por quanto, Edson? Moletom masculino a partir de R$ 89,90, várias cores aqui, como você tá vendo, tem o fechado, o canguru aberto, tá? Exemplo de peça que você vem encontrar a esse preço. Camisa mangalonga a partir? De R$ 29,90, variedade de cores e tem todos os tamanhos também aqui, ó, a partir de R$ 29,90. Jaquetinha de couro linda, uma mais bacana do que a outra colorida aí pra compor com uma bota, com um leg. A partir de R$ 199,90, tá? Você vem, encontra todos os tamanhos dessa jaquetinha pra compor o seu look, é super bacana. Faça o cartão Tentbit, tenha desconto na primeira compra. Isso, 10% de desconto na primeira compra e você pode parcelar suas compras em até 8x fixas. Gostou? Endereço. Rua Senador Fláquer 185 aqui no centro de Santo André, aberto aos domingos e feriado das 10h às 17h, tá? Tentbit Outlet da onde? Da Senador Fláquer. Aproveite. Lucas Martins, 46 anos no mercado e mais de mil metros quadrados de um grande diferencial. Aqui, olha, a promoção em laminado, gente, é pra ninguém botar defeito. Duraflor, Eucaflor, Flores de Quick Step na promoção. E o diferencial deles é que as réguas, elas medem um metro e meio aproximadamente. Então, você visualiza como é que vai ficar aí no ambiente que você quer colocar. Promoção é a seguinte, preço à vista, você ainda tem 5% adicional ou 8% em bônus pra você gastar aqui no piso inferior, em cama, mesa, banho, tapetes, tá bom? Presentes também. Agora, outra promoção legal é aqui na Persiana Trilho Suíço. A promoção também é a seguinte, é 4% de desconto sobre o preço à vista ou 8% de bônus também. Gente, olha, cada uma mais linda que a outra, vale a pena conhecer. E olha, agora eu vou te levar para o piso inferior em cama, mesa e banho. E essas promoções que eu te falei, é valida também pra São Bernardo. Vamos lá? Cama, mesa e banho com coleção outono e inverno, toalha macia. E olha, 5% de desconto adicional sobre o preço à vista em cama, mesa e banho. Agora, quer trazer sua lista de casamento pra cá? Pode trazer. Tem presentes, tem decorações. E nesse inverno, a casa tem que ficar com o chegante, com um belo tapete. Aqui, olha, várias medidas, tamanhos, diferenciados em tapetes pra você. E o endereço é tão fácil, gente. Olha quantos tapetes, cada um mais lindo que o outro. Avenida Dom Pedro II, 2650, 4991 1499, é Lucas Martins. E já experimentou a caipirinha gourmet da Cachaçaria Central? Muito bacana, feita com pimenta a dedo de moça, com manjericão, só aqui na Cachaçaria Central. Cervejas tradicionais. Cervejas no balde, cervejas artesanais, cervejas artesanais de Santo André. Os rechôs, costela, carne seca, picanha, banana da terra, assada aqui na Cachaçaria Central. E aos sábados? Feijoada na cumbuca, todo sábado no almoço, domingo também no almoço, Festival da Costela. E endereço? Avenida Lino Jardim, número 833, 4427 8040. Pode parar de procurar, todas as marcas é no Auto Shopping Cristal. De ficar rodando por aí você só perde tempo e dinheiro. Pesquisa lá na internet, porque a gente também faz isso. Opa, lógico. Não é bobo, a gente sabe quanto custa lá. Então você vai vir aqui, você vai ver preços competitivos, bom atendimento, você tem qualidade no produto, procedência, é claro, você financia e garantia. Maravilha. Quer mais? E aproveita essa semana. Feirão de todas as marcas. Pra começar. Volkswagen, você quer um Fox? Se você tem um Fox, a Impacto tem. Esse é 2008, com alguns opcionais, não, ele é completo. Entrada e mensagem 384. O telefone da Impacto é o 4368 8003. Aí tem a Top Car, que é um palio. Um palio com 1.500 reais de entrada. Olha, o Mário caprichou. 1.500 de entrada. Boa! 1,5 de entrada e prestações de 590. O telefone da Top Car é o 4177 1611. E a Groner tem esse Citroën C3, Serjão. Maravilha. Ele é 2008, completo, entrada e mensagem 377. Telefone da Groner, 4365 4114. Estrada das Lágrimas. 77, Rúdiramos, São Bernardo. Foi então? Saída 13B da Vinheta. Gita. Shopping Cristal.com.br. No Mundo Virtual. Foi rápido esse, hein? Olha que coisa boa. De volta à Rede TV Shop Estrela Baby para trazer novidades e promoções incríveis. Está certo, Ronald? Certíssimo, Sil. Dos móveis à decoração, aqui sempre gastando bem pouquinho. Exatamente. Várias ofertas hoje aqui. Mostra para a gente. Tem esse conjunto. Vamos lá. Esse lindo dormitório que seria o guarda-roupa a quatro portas, bem espaçoso, acompanha também a cômoda com o fraudário, mais o berço padrão americano, grade móvel. Acompanha o colchão. Preço especial essa semana. Seis vezes de R$370,00. Quer pagar a vista? R$1.860,00. Ganha presente. Além do colchão de berço, você vai ganhar essa linda poltrona que você escolhe a cor, produto 100% em neve e a pronta entrega aqui na Estrela Baby. E agora tem uma super promoção. Vem com a gente. Vamos lá. Promoção de berço aqui na Estrela Baby. Vem aqui, comprou o berço. Para retirar aqui na loja, o preço despenca para você. Exatamente, Silvio. A preço de custo berço aqui na Estrela Baby, preço de atacadista. Corre para cá para você ver. Olha aqui. Primeira oferta. Vamos lá. Este lindo berço padrão americano, grade móvel, ele custava R$595,00. Vou fazer R$385,00 a retirar. Aqui, para você que vai retirar o berço aqui na loja. Tem outra super oferta. Outro berço, esse berço que vira minicama, pintura acetinada, ele custava R$650,00 por R$450,00. Corre, já leva o seu. E leve o colchão presente, tá certo? Aqui da Estrela Baby, dois endereços, General Glicério. 430, Ana Dom Pedro II, número 285. Estrela Baby, aqui seu filho nasceu para brilhar. Vem. Olha, mulher hoje em dia procura vida prática para organizar a vida e o dia. Nada melhor do que a Closet Companhia, na qual você tem essa estrutura fantástica, com aproveitamento de espaço, prateleiras lindas, ventiladas, de aço gerdal, sem falar na circulação do ar entre as roupas, na qual vai eliminar cheiro de mofo, bolor e umidade. E o melhor, as portas são deslizantes, com perfil em alumínio, que vão piso ao teto em vários padrões. E na compra de três ou mais portas, uma delas você vai ganhar com 60% de espelho. É cortesia aqui da Closet, da Rua Alegre 675, em São Caetano. Tem lá em São Bernardo, também na Francisco Prestes Maia, 1338. Closet Companhia, seu armário também respira. Está procurando um lugar agradável, gostoso, para comer aquela carne gostosa? Que tal churrascaria Vavá Grill? É isso mesmo, gente. Aqui você conta com o almoço por quilo de segunda a sábado. E de segunda a quinta, quilo no jantar. Agora o rodízio, todos os dias. E olha só, no rodízio você tem 20 pratos quentes, 20 pratos frios, tem massa e refrigerante à vontade, incluso no rodízio. Ainda tem espaço Kids, que é o espaço Vavá Kids. Tem estacionamento no Carrefour em frente. Quer dizer, é aquele lugar tranquilo para você trazer as crianças, a família toda e os amigos aí do trabalho. Olha só, o endereço deles é Rua Oratório, número 32, aqui em Santo André. Telefone para mais informações, 4461 2724. E ainda, gente, tem sobremesa, cada uma mais gostosa que a outra. E aquela carne, pateada, na hora, é aqui. Churrascaria Vavá Grill, vem conhecer. Camisaria Riviera tem aquela moda elegante que você encontra no shopping por um preço que cabe no seu bolso, né Furlan? Bem mais em conta. Inverno chegando. Chegando, nós temos as mares de lã, com detalhe em couro, decote V, cardigan, tem umas jaquetas e lã. E claro, não pode faltar camisas, né? Uma grande variedade de camisas. Uma coleção linda em flanela, com toque de cachemira, temos algodão, manga longa, curta, uma coleção linda. Enfim, tudo o que você precisa. E claro, como a gente já falou, condições especiais. Quais são as condições? É 5 pagamentos, cheque, crediário no cartão. Bom, você encontra calças sociais, encontra ternos, blazers, essa camisa com a gravata italiana, muito bonita. E claro, encontra todos os acessórios que você precisa e jeans por um preço muito bacana. É o melhor preço de São Paulo e as melhores grifes, de 178 para 160. E essa é Five Pockets. Five Pockets. E endereço daqui? É Oliveira Lima 303, Albuquerque Lins número 7, Santo André. O telefone é 44360020. Riviera? Sempre novidade. E com cartório postal é assim, rápido e fácil. São mais de 150 serviços à sua disposição. Por exemplo, tem a verbação, certificado digital, de repente você precisa de uma documentação para financiar o seu imóvel, quer fazer o financiamento do seu imóvel, parceria com dois grandes bancos. Não perca essa oportunidade, entre em contato hoje mesmo. É muito fácil de achar, é fácil de chegar. Endereço para você, Dom Pedro II, 2180, anexo ao Posto Shell aqui em Santo André. Informações, anote o telefone 49016570. O nome certo é cartório postal, é rápido e fácil. Fonte Leone Bar. Requinte qualidade em quatro ambientes, com arquitetura toscana. Aqui você saboreia a melhor feijoada do ABC, segundo a revista VejaBC. Bufê no almoço de quinta a domingo, com grande variedade. Um ótimo lugar para happy hour, com várias opções de drinks e petiscos. À noite, você pode escolher pratos alacate. Temos serviços valid. Fonte Leone Bar. Móveis para toda a sua casa, tem estilo design, bom gosto, qualidade, preço especial, facilidade no pagamento, aceita construcar em móveis caras e ainda móveis planejados. E o Bota Fora, estilo design com promoções como essa. Este sofá totalmente retrato e articulado, por apenas R$ 2,990. E leva de presente esse lindo home. Agora quer um dormitório bacana? Este dormitório completasso, por apenas R$ 2,900. Na Avenida Brasil 276, do telefone 4472-1800, é o Bota Fora, estilo design. Vai perder, vem correndo. Está começando a promoção Semana do Carro, que vai até o dia 31 de maio, aqui na Classique ABC. E olha só, tem alto-falante focal, considerada uma das melhores marcas do mundo, a preços populares. E se você procura Alarme Costal, com 3 anos de garantia, a partir de R$ 229,90. Avenida Pereira Barreto, 1910, telefone 4423-2085, é Classique ABC. Promoção Semana do Carro, até o dia 31 de maio, não peca. O friozinho praticamente já chegou, né, Kate? É. E aqui na Saeco, você encontra máquina de café expresso automática, para tirar aquele café com leite delicioso, cremoso, um chocolate queijo, cafezinho, tudo que você tem direito. Tudo. Venda, locação, assistência técnica de máquinas para café expresso, além de todos os insumos para a máquina de café expresso. Para a sua empresa, para a sua residência, endereço daqui, Kate? Aqui é Rua Tiradentes, número 118, telefone 4335-9664. Saeco. Atenção, gourmet de plantão, já são 75 rótulos de cervejas aqui no Altivito? Isso mesmo, essa semana com novidade. Sante Birma, Cerveja do Sul, Boque, Belchangô de Elis, Tauti e a Fabulosa Coruja, um shopping garrafado, viva e extra viva. Muito bacana. Para acompanhar, pão caseiro de Minas, pão de calabresa, pão de alho, pão de alho apimentado, novidade. Gente, num ambiente super gostoso também, para você saborear uma parrilha deliciosa. Endereço. Rua do Chaves, número 8, Vila Bastos. E o telefone. 4331-1054. Altivito. Quando o assunto é decoração, piso laminado, intenso de decora, a loja acerta. São mais de 20 anos de experiência no segmento. Você encontra aqui o Duraflor, todos os padrões. Estamos conversando com o Valdir, com o Luiz. É o seguinte, uma condição especial de pagamento, vem para cá, tem estoque, não é isso, Luiz? Com certeza, toda linha. O que você precisar, tem para você persianas, tem papel de parede, as últimas tendências e facilita o pagamento, saca o Valdir? Isso, inclusive o conto caso. Não perca tempo, anota o endereço, fala para a gente, Luiz. Boa, Boa Vista, número 335 São Caetano. Telefone. É o 2311-10400. Grave o nome e tem que se te decora. Vem. Na Tent Beach Outlet, você vai encontrar aquela roupa transada com preço especial, né, Robson? Isso mesmo. Para começar, vamos falar de jaqueta. Jaqueta a partir de R$ 79,90. Vários modelos e cores também. A partir de R$ 79,90 e tem muita coisa, tem esses outros modelos aqui também. Dá uma olhada, ó. Vem, aproveita na Tent Beach Outlet também. Tem botas. Botas a partir de R$ 99,90. A partir de R$ 99,90. Calçadinhas, Robson? A partir de R$ 59,90. Dá uma olhada nessa peça. O que é isso aqui, Robson? É um vestido. Vestido. E fala o preço. R$ 39,90. R$ 39,90. Tem vários modelos para você. Agora também tem nova coleção, né, Robson? Tem coleção nova. Bastante novidade. Bastante novidade. Tudo muito bonito. Agora do outro lado, a gente vai falar da linha masculina. Vamos começar falando das camisetas. Camiseta a partir de R$ 24,90. Gente, a partir de R$ 24,90 tem várias estampas para você aproveitar. Calçadinhas também? Calçadinhas também. A partir de R$ 75,00. A partir de R$ 75,00. Você tem uma grande variedade em tênis também aqui, né? Tenho. Bastante tênis, acessórios também. Olha só, dá uma olhada nos bonés. Ah, e tem o cartão? Cartão Tate Beach. Parcela em até 8 vezes fixas. Em até 8 vezes fixas para você. Vem correndo para a Tate Beach Outlet. Você vai encontrar moletom também. Moletom a partir de R$ 69,90. A partir de R$ 69,90 também tem mais tênis para você. Tudo isso aqui na Tate Beach Outlet que fica onde? Rua Marechal Dodoro, R$ 2690, ao ladinho do Terminal Ferrazópolis. Qualquer dúvida, pode ligar para o Robson. Liga sim. 4129-2351. Qualidade, preço especial e atendimento nota 10 para você. A Tate Beach Outlet não perca essa oportunidade. Promoção imperdível de vinhos aqui no Empório do Bacalhau. Conta, Chico. Exatamente, mas dá uma olhada. Tem vinho português a partir de R$ 12,90. R$ 14,90. Tem chileno por R$ 17,00, R$ 16,90. Tem várias opções de preço e vinhos. Tem vinho também de R$ 1.500, R$ 1.200, R$ 100, R$ 100. Tem para todos os gostos e todos os bolsos. Exatamente. É mais de 1.500 rotos de vinhos nacionais importados. Fazemos consignação. Temos o Wine Bar na Continental, no 389. E é um charme. Temos bacalhau, azeite, cachaça, licor. Tem vinho do porto na promoção. Fazemos consignação do Lambrusco. Lambrusco tinto a partir de R$ 10,50. Mas não é uma marca, não é? Várias marcas. Várias opções para você. Olha o todo de marca da R$ 10,50, Lambrusco tinto. Tem bolinho de bacalhau, tem bacalhau desfiado. Tem o verdadeiro bacalhau grosso. Dá só uma olhada desse salgado. O endereço, Avenida Genópolis, 87 Telefone, 2669-1418 ou Wine Bar da Continental, 389. Vai conhecer. Tá lindo, vai conhecer em fora do bacalhau. Vem. E o assunto agora é aproveitamento de espaço. Por isso estou aqui na Close Companhia e quero convidar você a fazer o projeto dos seus sonhos. Com uma condição diferenciada e o mais importante, aproveitamento total do espaço. Armários com portas de correr, do piso ao teto, acabamento de alumínio. Olha só a parte interna para você. Metal revestido, 5 anos de garantia. Tudo que você precisa para a sua casa, para a sua empresa, vai encontrar com Close Companhia. Não perca tempo. E olha só, continua a promoção. Fechou um projeto. Acima de três portas, uma das portas, 60% em espelho, é presente para você. Vamos lá. Francisco Prestes Maia, em São Bernardo do Campo, 1338. E Rua Alegre, 675, em São Caetano do Sul. Não perca mais tempo. Venha logo para a Close Companhia e aproveite e faça o projeto dos seus sonhos. Tá construindo ou reformando? Precisa de gesso. Seja ele uma sanca aberta, fechada, rebaixamento de teto. Vem fazer um projeto personalizado aqui na Home Gesso. Fala com o Marco. Tem experiência no mercado. Vim, não é só gesso não, né, Marco? Não. Fazemos o projeto elétrico e executamos a mão de obra elétrica. E continua aquela promoção? Continua a promoção. Gesso e mão de obra elétrica conosco, 20% de desconto na mão de obra elétrica. Viu só? 20% de desconto na mão de obra elétrica para a sua residência, para o seu escritório, para ficar muito mais bonito, com qualidade, com garantia. Lógico que pagamento facilitado, né? Facilitamos o pagamento. Cinco vezes no cartão, no cheque. Aceitamos o construcar. E no cheque, a primeira para 20 dias. Viu só que beleza? É a arte em decorar, é Home Gesso, duas lojas. Isso. Aqui em Santo André, Avenida, um pé do segundo, 2810. E em São Caetano, na meia da Cundi, Porto Alegre, 281. 4, 2, 2, 2, 1, 1, 7, 7. Home. Home, vem. Vem. Amirco Leone, 650, ao lado do Shopping ABC. Perimetral Santos Dumont, em frente aos bombeiros Santos Sonho e Colchões. Esse aqui é o Bob. É o seguinte, o Roberto tem um recado especial. Manda, Roberto. Vamos lá. Só essa semana, olha, dá uma olhada aqui. Nós realmente vamos manter essa promoção. Certo. De 890 reais, colchões em molas, fibra de bambu no tecido, por 590 reais. E tem mais. Eu vou estar cobrindo qualquer orçamento da concorrência. Pode vir para cá, que nós vamos cobrir. Santos Sonho e Colchões, a melhor loja de colchões do Brasil. Não perca tempo. O Bob está esperando por você. É Santos Sonho e Colchões para você dormir bem. Vem. Vem. Que show arrasa nos preços e nos modelos. Aqui, olha, tricô quanto. Olha só os detalhes. R$69,90 o mais lindo que o outro de aplicação. Olha que lindo. É, estampa, jaqueta de couro fake, R$139,90. Uma mais linda que a outra. Linda que a outra, t-shirts. T-shirts, R$59,90. Uma mais linda que a outra. Da Keynes, polistones. E os casacos, gente, R$129,90 com 30% de desconto. R$90,00. É de matar. Aqui no Eduardo Monteiro? Número 366. É aqui. Que show. Vem correndo. Vem para cá. Para aquecer as suas noites, já começou o festival de inverno aqui na Cervejaria M5 e também aqui pertinho, na Galeteria M5. São mais de 40 caldas deliciosas para você e tem caldinho campeão aqui, viu? Campeão do festival. Comida de boteco. Baiana de avesso. Gente, deliciosa. Feijão fradinho com camarão. Hum, muito bom, né? Vou falar aqui para você também. Vinho quente. Olha só que delícia. E o chocomenta. Chocolate quente com licor de menta. Esse daí é o creme de palmito. Nós temos também o caldo camponês. É o caldo verde que acompanha uma taça de vinho. Esse daqui é abóbora com gengibre para aquecer bem a sua noite. Feijão com bacon. Tem os bolinhos para harmonizar todas essas delícias. E aqui nós temos a deliciosa canja de peru. Cinco queijos. E também grão de bico. Ai, gente, que delícia. Com bacalhau e a bolacha também para acompanhar. Cachaças e cervejas artesanais. São dois endereços para você. Na cervejaria. Aqui em Lino Jardim 532. E aqui a galheteria. Radoclobo 340. Vem aquecer as suas noites aqui. Cezão, aquele carro que eu vi você chegando. É aquele que você comprou há 10 anos atrás aqui no Cristal? Você é um cara detalhista. Você presta atenção nas coisas. Realmente. Eu comprei um carro aqui há 10 anos atrás. E estou com ele até hoje. Mas isso não tem nada a ver. O que tem a ver é que naquela época o que me trouxe aqui. E eu nem conhecia ninguém. Nem sabia que ia trabalhar aqui. Foi a variedade. A variedade. A variedade, bicho. Todas as marcas. E carro bom. E o meu é melhor que o Monza. Do Chile. Chile, olha atrás de você. Nós vamos mostrar um Citroën. Dá uma olhadinha. Aqui é o feirão de todas as marcas. Você encontra a Citroën. Esse Aircross 2011. Entrada de mensagem de 608. Você fala com o pessoal da Yoshida. 43682799. Aí tem um picante que é o carro das mina. Que está na Angles Car. Ele é 2008. Ele é completo. Airbag lindo o carro. Entrada de mensagem de 350. O telefone da Angles Car é o 4177-4358. E o Chile já está mostrando na plaza essa EcoSport. 2006 completa. Linda, linda. Som original. Entrada de mensagem 412. Telefone da plaza 4368-2997. Estrada das lágrimas. 77. Rúdio Ramos, São Bernardo. Saída 13B. Autoshoppedital.com.br. Vem rápido. Olha, eu te convido a vir conhecer a loja nova do Emporio do Bacalhau. Está linda, climatizada. Tem Anibar e todos os produtos que você precisa. Exatamente. Mais de 7 mil itens. Tem azeite, bacalhau, pasta, antepasso, chocolate, kit de cerveja, kit de uísque. Vem conhecer. Tem bacalhau, tem Lamblusco na promoção. Eu faço 5 consignação. Lamblusco tinto. 10,50. Venda ou consignação. Exatamente. E tem preço especial para consignação. Consignação, entrega, retira, parcelo. Vem para o Emporio do Bacalhau com 3 endereços que você vai gostar. Tem bacalhau, azeite. Tem bacalhau, azeite. Dá só uma olhada. Olha o tanto de vinho. Mais de 1.500 vodos de vinho nacional e importado que você pode tomar um vinho todo, se você quiser, aguentar, no Wine Bar da Continental 389. É o mesmo preço da Pratilha. Você toma um vinho no Wine Bar da 389. Emporio do Bacalhau. Telefone 2356-2002. Rua Continental 389. Emporio do Bacalhau. A loja nova está linda aqui na Continental. Vem conhecer. Vem conhecer o Wine Bar. Muito bem. Essa semana estou de volta com a Tentibit Outlet. E o assunto aqui é andar na moda e gastar pouco. Eu estava conversando com o Claudio e é o seguinte. Para começar, setor feminino você encontra aqui jaquetas que custavam em média R$ 170, R$ 180. É isso aí, Fabio. Agora, como a Tentibit fez uma grande negociação, fala o preço para a gente, vai. Por incrível que pareça, R$ 79,90. Fecha aqui, Chileno. Tem várias cores para você. Tem que aproveitar porque a hora que acabar o estoque, acabou, não é isso? Acabou, acabou. Vem com a gente dando um giro. Tem muito mais. Tem jaquetas também. Olha só. Tem essa arara completa de jaquetas agora. Dando um giro. Vem, 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 vem. Dá uma olhada aqui. Olha só. Várias opções de cores e o preço. Jaquetinhas, vai. A partir de R$ 129, tendência de moda. Preço especial a partir de R$ 129,90. Tem bota as várias marcas e modelos. Agora, tem aqui um modelo que exclusividade Tentibit. A Tentibit que lançou esse modelo no mercado, não é isso? Isso. Colocamos isso aqui no mercado e está bombando. Bombando. Fala o preço para a gente. Olha só. Especial, não é isso? É esse modelo R$ 129,90. Tem que aproveitar mesmo o time country. Não perca tempo. Agora, vamos para o outro lado da loja porque tem o setor masculino bombando também. E agora, tem mais ofertas para você. Dá uma olhada. Bom, né? New Era. Você encontra aqui várias opções. A partir de quanto? R$ 129,00. Tem que aproveitar. Vem com a gente dando um giro aqui. Grande variedade, Fabio. Claudio, vamos mostrar aqui agora a promoção em polo. Você que está procurando polo, você encontra aqui. Essa é a área completa. A partir de quanto? R$ 49,90. Moniton, várias marcas e modelos a partir de quanto? R$ 79,90. Ramiro Coleone 255. Aqui, continuação da Pereira Barreto. Telefone. R$ 4994,4364. Tem cartão Tentibit. Muito mais que andar na moda e gastar pouco. Tem que passar aonde? Tentibit Outlet. Aproveite. Vem. Para você que vive o concorrido e agitado mundo dos negócios, nada melhor que chegar no fim do dia, num fim de semana e ter conforto absoluto no seu lar, né Arthur? Isso, a Neumann vai trazer para você um projeto maravilhoso como esse, te dando tranquilidade e conforto para a hora que você chega na sua casa. Ai, afinal você merece toda a tecnologia, todo o aconchego para realmente relaxar, né? Isso. Itens exclusivos da Neumann, como por exemplo, Videoblass, que é a TV na porta do armário. Isso é maravilhoso. E você não perde o espaço interno. É a Neumann te trazendo as melhores ferragens, as melhores novidades. Bom, você quer realmente luxo, você quer qualidade, você quer design, a Neumann te oferece isso com garantia vitalícia. É isso aí. Por exemplo, esse armário com pintura Videoglass e agora o closet. Olha que closet maravilhoso para deixar a sua casa organizadíssima. E linda, né? Porque lógico, a gente quer funcionalidade, a gente quer praticidade, mas a gente também quer beleza. E isso a Neumann tem de sobra. Tem, tem com tranquilidade e garantia vitalícia. Chegando na sua casa, como você disse, com aquele projeto maravilhoso. E, bom, gente, atenção para os detalhes, porque realmente você vai ter um produto diferenciado, você não encontra em nenhum outro lugar aqui no mercado. É isso aí, as exclusividades, Neumann, tá certo? Vamos falar os dois endereços aqui no ABC. Vamos lá. Aqui no ABC, rua Manuel Coelho, 611, em São Caetano, telefone é 4228-2018. Em Santo André. Em Santo André, na rua das Figueiras, 954, telefone é 4990-6001. É Neumann. Lucas Martins, 46 anos no mercado e mais de mil metros quadrados de um grande diferencial. Aqui, olha, a promoção em laminado, gente, é para ninguém botar defeito. Duraflor, Eucaflor, Floreste, Quick Step na promoção. E o diferencial deles é que as réguas, elas medem um metro e meio, aproximadamente. Então você visualiza como é que vai ficar aí no ambiente que você quer colocar. Promoção é a seguinte, preço à vista, você ainda tem 5% adicional ou 8% em bônus para você gastar aqui no piso inferior, em cama, mesa, banho, tapetes, tá bom? Então, presentes também. Agora, outra promoção legal é aqui na Persiana Trilho Suíço. A promoção também é a seguinte, é 4% de desconto sobre o preço à vista ou 8% de bônus também. Gente, olha, cada uma mais linda que a outra, vale a pena conhecer. E olha, agora eu vou te levar para o piso inferior em cama, mesa e banho. E essas promoções que eu te falei é valida também para São Bernardo. Vamos lá? Cama, mesa e banho com coleção outono e inverno, toalha macia. E olha, 5% de desconto adicional sobre o preço à vista em cama, mesa e banho. Agora, quer fazer sua lista de casamento para cá? Pode trazer. Tem presentes, tem decorações e nesse inverno a casa tem que ficar com o chegante, com um belo tapete. Aqui, olha, várias medidas, tamanhos diferenciados em tapetes para você. E o endereço é tão fácil, gente. Olha quantos tapetes, cada um mais lindo que o outro. Avenida Dom Pedro II, 2650, 4991-1499, Lucas Martins. E o assunto agora é comer uma boa pizza na região do ABC. Eu quero convidar você a vir para cá. Pizzaria Giradino, trazer os amigos, a família, trazer todo mundo e deixar o seu dia muito mais gostoso. Para começar, ambiente agradável. Tudo feito com muito carinho, produtos de altíssima qualidade. Então não perca tempo, cardápio de dar água na boca. O endereço é muito fácil. Anote, Avenida Caminho do Mar, 3348, Rui de Ramos, em São Bernardo Campo. Informações, 4368-7779. Quer deixar o seu dia mais gostoso? Comer uma boa pizza, um amplo cardápio? O nome certo é Pizzaria Giradino. Corre para cá. Essa é a Tânia, mais uma cliente de Coverline. Quero saber se ela está satisfeita. São duas coberturas. A gente está na área de lazer dela e tem também na garagem. E como é que você ficou sabendo da Coverline, Tânia? Através do comercial. Através do nosso comercial. Está satisfeita? Como foi o atendimento? Estou muito satisfeita com o atendimento, a instalação. Entregaram rapidinho. Rapidinho. E gostou do uso? Está podendo usar bastante essa área de lazer, né? Estou usando bastante agora. 4341-7013 é o telefone para mais informações, coverline.com.br. Mais uma cliente satisfeita, Coverline. Para decorar, destacar uma parede, você escolhe grafiato ou textura. E tem promoção. Ó, promoção em grafiato branco, como esse aqui, ó. 50 quilos a barrica, R$59, preço de varejo. Agora, atacado, acima de 10 unidades, preço especial. R$54,90 está imperdível, hein? Tem colorido também e condições de pagamento. Até 4 vezes sem juros no cartão. Aceitamos com o Strucar também, facilidade total para você. Endereço? Abrindo a cena do Avergueiro, R$2597, telefone é 2669-9762, venha direto da fábrica. Há 25 anos, o Ponto Encontro das Famílias do ABC, é claro, restaurante Ponto em Família, Rock Soul. Isso, Fábio. Olha só, aqui de segunda a sábado, é a melhor comida por quilo da região. E aos domingos, você tem que vir aqui conhecer. É um festival de massa, onde você tem bufê de pratos quentes, bufê de saladas, é sobremesa inclusa. Olha, eu trouxe a família aqui no Dia das Mães, maravilhoso mesmo, bufê, você não pode perder. Anote o endereço do telefone, fala pra gente. Olha, Rua Cara 414, no Jardim do Mar, Travessa da Kennedy, esquina da Cidade da Criança. É restaurante tudo em família? Venha com a família. Vem. Gente, a Baba Moça está com muita novidade, com preços ótimos pra você. R$ 79,90 a montaria, R$ 89,90 o crópede, tem mini saia, tem pantalona, tem vestidos, esse aqui é só R$ 79,90. Ai, tem blusas por R$ 39,90, vários modelos lindos que você encontra aqui na Baba Moça. E o que mais, Keila? Camisas a partir de R$ 59,90 e saias a partir de R$ 49,90. Em São Bernardo, na Vila Euclides. Em Santander, na Adoc Lobo 329, Vila Bassos, próximo da Praça Kennedy. O telefone é 2598-1611. Você linda com Baba Moça. Fonte Leone Bar, requinte qualidade em quatro ambientes, com arquitetura toscana. Aqui você saboreia a melhor feijoada do ABC, segundo a revista Veja BC. Bufê no almoço de quinta a domingo, com grande variedade. Um ótimo lugar para happy hour, com várias opções de drinks e petiscos. A noite, você pode escolher pratos alacate. Temos serviços valid. Fonte Leone Bar. Produtos homeopáticos naturais e laboratório próprio que você encontra aqui em Homeoflora. E essa semana, dois destaques especiais para você. O primeiro, farinha de berinjela, ideal no combate ao colesterol, auxilia na dieta de emagrecimento. E ao lado tem a farinha de mesocarpo de babassu com linhaça dourada, rico em fibras, combate prisão de ventre, obesidade, anemia, varizes, cólicas menstruais, reumatismo, além de ser um excelente anti-inflamatório. É Homeoflora, na Conuba 151-159, na Vila Lis. Em Santo André, o telefone é 4994-4699. É a força da natureza para o equilíbrio da sua saúde. É Homeoflora. Gente, olha a estrutura da mesa que você encontra aqui no Show Vonda BW Cadeiras. Essa, por exemplo, que está em exposição é a mesa X com tampa em vidro e as oito cadeiras por apenas três parcelas de R$ 1.500. É um excelente preço. Sabe por quê? Aqui não é loja, é fábrica. E são mais de 25 anos vendendo muito. Inclusive cadeiras para residências com ou sem acabamento. Cadeiras sem acabamento a partir de R$ 85. E o legal é que eles parcelam suas compras em até seis vezes no cartão de crédito sem juros. Aceitam o ConstruCard. Tem muito mais. Se tiver alguma mesa aqui que você não goste, traga o seu projeto porque eles estudam uma condição especial de produzir a mesa que você quiser. Está chegando aí na sua tela a mesa Camila com seis cadeiras por apenas três parcelas de R$ 900. É um excelente preço porque é fábrica. Olha, hacks também você encontra aqui com muita variedade a partir de R$ 500 sem acabamento. Tem mesas e cadeiras para restaurante Lanchonete aqui na rua Xavier de Toledo 703 na Pauliceia em São Bernardo. Telefone 41784559 BW Cadeiras. Muito bem, na hora de comer um bom bacalhau na região do ABC, você já sabe restaurante bacalhau e vinho verde porque tem tradição. Exatamente, menina, 20 anos o melhor bacalhau do ABC. Pode vir aqui e conferir. Melhor bacalhau é o melhor preço. Certo, fala pra gente Francisco. Bacalhau Gomes de Sá R$ 69,90, o grelhado R$ 69,90, mas os dois pratos são muito bem servidos para duas pessoas. Comele bem. Muito bem, Fabio. E olha, Fabio, eu faço agora isso tudo que você está vendo na sua casa. Olha que legal. Você me contrata, eu vou lá por R$ 60,00. Eu vou lá, eu levo tudo isso para você. R$ 60,00 por pessoa, um buffet de bacalhau, bolinho, alheira, linguiça e várias coisas. R$ 60,00, ou vem comer aqui no restaurante, pode encomendar, pode vir retirar. Bacalhau e vinho verde. Há 20 anos vendendo o que há de melhor em bacalhau no ABC. Bom. Endereço, Rua Palustra, 374-100, o seu melhor do campo. Telefone 412356, assim, com bacalhau e vinho verde. Vem conhecer. Tradição, bom atendimento, ambiente agradável. O seu dia mais gostoso, mais especial. Restaurante Bacalhau e Vinho Verde. Vem.